Catacetum Susan Fuchs. Olha a cor da floração dessa Catacetum, gente. Só tem um detalhe, tá? Nessa foto aqui, elas ainda estão com folhas. O lote atual, o produtor mandou desfolhada, tá? Porque vai chegando nessa época, ela vai começando a cair a folha e eles tiram todas as folhas pra mandar pra gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Catacetum Susan Fuchs, vermelha, bonitona, ó. Gente, olha isso aqui que coisa bonita, ó. Bulbos muito bem formados, tá com a haste e o lote atual, marca de floração anterior, plantas assim, sensacionais, tá? Muito legais mesmo. Vamos falar um pouquinho do cultivo de Catacetum, pro pessoal que fica às vezes meio sem jeito, fica com medo de comprar Catacetum. Então, como é que funciona? Gente, Catacetum é planta de cultivo seco e baixa umidade. Então, não pode excesso de água e não pode também local sombreado. Não é legal. Bastante luminosidade é legal pro Catacetum, tá? A folhagem dele é uma folhagem caduca. O que significa isso, gente? Gente, toda vez quando ela passa por algum estresse, seja a época de floração, o transporte, quando a gente bota ela na caixa, ela perde as folhas. As folhas chegam todas feias, horrorosas. É natural dessa planta. Muita gente se preocupa com isso, mas essa planta, no geral, ela perde mesmo as folhas, tá? Pode ver os bulbos antigos, ó, que eles estão todos desfolhados. Até por conta disso, o produtor resolveu mandar pra gente já desfolhadinho, né? Fica até mais fácil de transportar tudo, né? E aí, belezinha. É... A característica dessa planta é que ela entra em dormência, numa certa época do ano. Ela vai secar, vai ficar tudo assim sequinho e não vai mais brotar, não vai soltar raiz nada, nova nada. Geralmente, na época mais fria do ano. Nesse momento, você reduz a rega pra um terço do que você fazia. Se você regava toda semana, você vai regar semana assim, semana não, ou uma vez a cada duas semanas, tá? Uma semana assim, duas não. E aí, você vai levando assim até você ver ela começar a brotar de novo, que geralmente acontece lá na primavera. Quando ela voltar a brotar, você volta com a rega e com a adubação, porque na época de dormência, você para com a adubação também. E aí, você provavelmente já vai ter uma brotação nova, um bubo novo e já uma floração nova também, tá? Então, tá aí pra vocês, Catacetum Susan Fuchs. Ele tá no valor de R$ 79,90. Planta adulta. No dia de hoje, que a live tá rolando agora, hoje é dia 1º de março de 2024, vieram 12 vasos dela com flor. Então, aproveita. Agora, se você quiser, você pode pegar o kit dela com outras Catacetum e você pega com desconto. Vamos já tocar o barco aqui falando de Catacetum, então, ó. Então, tá aí, falamos da Susan Fuchs. Pra comprar, dá pra comprar no link que tá aí no chat ou mandando mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Você pode escolher. E aí, você pode escolher.